Eu queria aproveitar a oportunidade e desejar um Feliz Natal a todos que estão nos ouvindo. Eu queria desejar um Feliz Ano Novo a todos os deputados da Casa, deputadas também, a todos os colaboradores da LERJ, dizer que eu tenho muita alegria de hoje estar aqui. Fui muito bem recebido desde o primeiro momento. Quero saudar aqui também o presidente Rodrigo Barcelá, que tem me atendido, me dado atenção, me orientando, porque como eu bem falei, eu sou um deputado do primeiro mandato, então a gente precisa da sua orientação. Quero muito agradecer a todos os amigos deputados e deputadas. Eu queria deixar aqui uma mensagem de Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos vocês da LERJ, a todos que estão nos assistindo e que Deus abençoe a vida de vocês. Eu não tenho dúvida que 2024 vai ser um ano de muita paz, muita benção para nossas vidas.